Olá amigos cervejeiros, tudo jóia? Quem nunca se perguntou o que eu vou fazer com o bagaço desse malte agora? Então eu tenho uma solução bacana e muito saborosa para esse problema, que é uma receitinha de um bolinho que vai dar um acompanhamento legal para a nossa cerveja. Então bora lá para o vídeo que ficou uma delícia, tá galera? Então amigos cervejeiros, hoje iremos fazer uma receitinha aí para a gente acompanhar a degustação das nossas cervejas. A gente vai fazer o aproveitamento do bagaço, do grão do malte. Geralmente a gente acaba jogando fora porque ele não sabe o que fazer com ele, mas engano seu, tá? Dá para fazer bastante coisa, muita gente faz pão, muita gente faz bolinhos, faz biscoito. Então dá para fazer bastante coisa, tá galera? Então eu vou estar mostrando aqui uma receitinha bem simples, bem gostosa, que eu gosto muito de fazer aqui, para acompanhar aí na degustação das minhas cervejas. Então vamos lá fazer a nossa receitinha. Então galera, já separei aqui os ingredientes que eu vou estar usando para essa receitinha, tá? A gente vai precisar aqui de proporção de 2 para 1, tá? Ou seja, eu vou estar fazendo aqui com 500 gramas de carne moída. A carne moída pode ser da sua preferência, tá? Pode ser músculo, pode ser um assém, pode ser um patinho, tá? Então aí fica à sua disposição de escolher o tipo da carne que você vai querer usar, tá? E vamos precisar aí de 250 gramas de malte, né? Do bagaço do malte depois da nossa mosturação, beleza? Vamos precisar aí de um ovo, esse ovo aí é para dar liga, tá? Na massa. Vamos precisar aqui também de uma cebola cortada em 4 pedaços e 2 dentes de alho, tá? Galera. Vamos precisar aqui de um queijo ralado, tá? Eu estou usando aqui um queijo parmesão, tá? Ralado aí a quantidade de queijo fica a critério de vocês, tá? Eu coloquei ali 50 gramas de queijo ralado. Vamos precisar também de dois talos de salsão, tá? Para dar um aroma bacana. E também hortelã. Eu coloquei junto aqui, ó. Hortelã, tá? Para dar uma refrescância nesse bolinho, beleza? Vamos precisar aí também de pimenta do reino a gosto. Sal a gosto também. E ali é aveia, tá? Essa aveia aqui que eu estou usando é uma aveia em flocos finos, tá? Isso aqui também para ajudar na liga e também ficar sequinho e crocante, tá? Então, bora lá para a nossa receitinha fazer aqui. Nós vamos usar aqui o auxílio do nosso triturador, né? Para poder fazer essa homogenização aí dos nossos ingredientes. Então, galera, agora aqui no nosso triturador, nós vamos adicionar aqui o nosso bagaço, tá? De malte. A gente triturar ele, para a gente ficar bem fininho, né? Virar uma massinha bem bacana. Também vamos usar aqui, vamos colocar aqui dentro do triturador, a nossa hortelã, as folhas de salsão, tá? Pode colocar tudo inteiro, né? Porque vai ser processado mesmo. A nossa cebola e o nosso alho, ok? E aqui a gente vai colocar uma pitadinha de sal, né? Para poder chegar aí no gosto da gente, tá? Pimenta do reino a gente vai adicionar depois, quando a gente for adicionar a carne. E agora a gente vai fazer a tritura aqui dos ingredientes aqui, ok? Então, galera, aqui ó, a nossa massinha aqui já está bem triturada, né? Agora eu vou tirar e reservar ela num bol para fazer a mistura aí da carne e o restante dos ingredientes. Então, bora lá! Então, agora no bol aqui a gente vai reservar toda essa massa, né? É uma receitinha muito gostosa, galera. Isso aqui com a cervejinha leve fica, assim, sensacional, tá? E aí, beleza? Agora a gente vai adicionar aqui a nossa carne. E aí, vamos dar uma mexida, né? Daqui a pouco a gente vai ter que pôr a mão na massa, viu, galera? Não tem jeito não, vai ter que sujar a mão mesmo. Por enquanto aqui ainda dá para ir com o auxílio da colher. E aí, vamos adicionar o queijo, né? E aí, vamos adicionar o queijo, né? Continuar misturando. Lembrando que a proporção Vocês podem estar aumentando Também Quanto mais melhor Quem gosta de fazer muito Pode congelar, pode guardar Dura isso bastante tempo Pimenta do reino a gosto Se quiser colocar aqui uma pimenta calabresa Também fica show de bola Só que esse aqui eu não vou estar adicionando Só vou colocar só pimenta do reino Vamos aqui adicionar o nosso lobo Agora para dar uma liga E depois a gente vai acertando Essa massa aí com a aveia Ela não pode ficar Muito mole Agora não tem jeito Agora é com a mão Vamos adicionar aqui a aveia Vai adicionando aos poucos E vai acertando o ponto Minha mão está limpa, tá galera? Então agora a gente vai amassando aqui A massa tem que estar desgarrando da mão Vou colocar só mais um tiquinho só Para manter essa linha Esse ponto aqui que a gente quer Olha a minha galera Para estar montando os bolinhos Se tiver faltando sal Vocês experimentam Se tiver faltando sal Adiciona um pouco mais de sal A gosto Porque o sal é a gosto Cada um tem um ponto ideal E agora a gente vai deixar ela descansando Na geladeira Para uns 30 minutinhos Para ela incorporar melhor o sabor Aí depois desses 30 minutos A gente faz os bolinhos E põe para fritar Ok? Então galera Já se passaram aí 30 minutos Que a gente deixou A nossa massinha aqui Descansar na geladeira Agora a gente vai fazer Os nossos bolinhos aí Aí você pega uma quantidade legal Na colher E depois só Faz um rolinho E vai fazendo Até acabar E o legal galera Que tipo assim Se você não quiser Fritar tudo de uma vez Você pode estar guardando ela Numa vasilha com tampa E congelando Isso aí dura uns 3 meses Fácil Mas ninguém vai fazer isso aí Para segurar 3 meses Quer fritar logo E degustar aí Com a cervejinha gostosa Do dia a dia Isso aqui Para o aperitivo aqui Entre amigos É sensacional Tá? Então galera Agora nós vamos Fazer a fritura aí Dos nossos bolinhos A gordura aqui Já está quente Na nossa fritadeira E agora a gente Vai estar adicionando Alguns bolinhos Fritar de 5 em 5 Para a gordura Não esfriar Ok? Aí galera Escuta o cheiro aí Para vocês verem Como está sensacional Aí galera Na hora que chega Nessa cor aqui Já está ideal Já pode tirar E a gente adiciona Mais 5 aqui E volta para a fritura Aí galera Só para vocês verem Olha como é que fica Por dentro Olha Sensacional Isso aqui é uma delícia Com a cervejinha gelada E vocês não tem ideia Então galera Chegou o momento aí Mais gostoso Da receita Que é a degustação Do nosso petisco Aqui O nosso bolinho Já está pronto Já abri aqui Uma cervejinha Para acompanhar É uma coach Para quem não Viu ela ainda Vai aqui No nosso canal Que ela está disponível Para vocês Estarem fazendo Essa receita Que também ficou Sensacional Antes de mais nada Deixe seu joinha Se inscreva aí No nosso canal Para mais conteúdo Bacana como esse E também compartilhe Com seus amigos Essa ideia legal Aqui De estar aproveitando O bagaço Do malte Para estar fazendo Um molinho Um petisco Para acompanhar A cervejinha Do dia a dia Então vou fazer A minha degustação Aqui Vou colocar um limãozinho Que cai muito bem Muito bom galera Recomendo Façam aí Eu tenho certeza Que não vai sobrar Mais bagaço De malte Nas suas receitas E nas suas braçadas Ok Então valeu galera Fica com Deus